É o canal! É o canal! É o canal! É uma planta nativa, produz uma vez por ano e é uma oportunidade que o produtor tem de aumentar a sua renda. Então nós vamos estar também distribuindo as mudas aqui, como nos outros anos, para incentivar a preservação e o reforço do pinhão, como um produto importante para o município. Nos restaurantes, a novidade é a atração certa para os turistas. Aqui, a receita principal é com a truta. É muito importante, porque no fim de semana normal nós temos 50% da lotação do restaurante e da poçada. O pessoal procura muito pinhão, prato com pinhão, porque realmente quase ninguém conhece. Comece temperando a truta com limão e sal. Passe a truta em farinha de trigo, leve ao fogo para fritar em manteiga por alguns minutos. Retire a truta e refogue uma xícara de pinhão cozido e picado. Depois de alguns minutos, coloque uma dose de vinho branco. Deixe ferver um pouco e coloque o molho sobre a truta. Junte, então, batatas cozidas e cubra com salsinha ou alecrim. É o canal!